papiom é você borboletinha significa o que deixa eu falar que talvez você não entenda porque enfim já na vida do brasil papiom significa borboleta tá é isso que quer dizer viu tchau olá olá bem-vindos à playlist mais pet estamos falando hoje papiom diretamente aqui de encantos de pari e aí zé rebeca tudo jóia estamos aqui novamente ponta com vocês é muito gente boa vocês nossos parceiros criadores de primeira linha de papiom e hoje nós vamos falar sobre essa raça simpática que a princípio quem olha e não conhece até pode dizer é que eu vejo esse comentário até de certa forma positivo porque não tem bicho mais simpático do que um bom vira-lata não é verdade e eles acho que fazem tem esse espírito mas é uma raça extremamente bem definida não falar inclusive uma raça até de certa forma antiga isso em 14 ou 15 15 14 que era encantado por esses por essa raça ou seja já faz algum tempo que queria ser essa nossa é muito tempo é bem antigo em quadros você vê a raça quadros da nobreza francesa espanhola que é bem característica na renascença aqueles quadros bonitos renascentistas tem muitos parece como desse jeitinho que você tá aí no colo isso é ou no chão perto da dona é muito bacana bom papiom apesar que esse nome francês significa borboleta porque foi dado pela pela monarquia francês maria antonieta porque ela via esses cachorros correndo lá nos jardins dos palácios no palhaço e correndo com conversais e aí os borboletinhas são as orelhas pareciam borboletas essas orelhas peludinhas pareciam borboletas flamejantes que estavam ali correndo por dentro dos jardins de antonieta ok mas não é francês a origem a origem a hispânica está porque o como é o nome completo é espênio continental papiom espênio com o papiom veio agregado depois né então é espênio continental era isso vamos falar um pouquinho da raça acho que a gente vê que é um cachorro já é um cachorro pequeno é um cachorro é pesa de quanto a quanto mais um quilo e meio a cinco quilos e meio tá vocês hoje a criação de vocês ela tá mais orientada para criar os caras mais de cinco quilos ou mais de mais um quilo e meio os menores os menores tá no máximo os nossos chegam no máximo quando adulto dois quilos e meio três e meio tá é mas a chelsea tem quanto ela deve ter dois quilos e oitocentos tá só para a gente ter uma ideia do tamanho tá essa aqui é menorzinha olha essa aquela espoletinha é ela mesmo é francois francois é francois tá imagino vai bem com tudo vai bem com outros animais vai bem com criança vai bem com gente de idade isso é um bicho extremamente ativo é isso eles são ativos então dono sedentário que fica vamos dizer 24 horas sentado na cadeira não é ideal não vai serial porque vai botar ele para se mexer vai botar o cara de levantar a bunda dele fazer alguma coisa é é vai forçar porque ele fica ali é daquele cachorro que fica ali pulando ele quer atenção que atenção quer sair para passear quer que fica jogando bolinha para ele trazer gosta gosta de brincar e gosta de passear é um cachorro interativo bastante bastante interativo quando sai para passear precisa tomar cuidado com os outros cachorros porque às vezes eles chegam e os outros cachorros é muito curioso ele é amigo todo mundo é isso é amigo de todo mundo é isso é amigo de todo mundo é isso é uma coisa que eu vi na internet que assim eles aprendem truques muito fácil também sim é na escala de inteligência ele está entre os dez primeiros ah então é super mega inteligente então quem quer um cãozinho para destraque seja inteligente que é papiú é um mini hipócrita né é um bicho grande grande é pastoreio ele não ele é espênio caçador né tá mas a origem dele era essa mesmo caça ratos essas coisas é menorzinho é é incrível nessas raças a todas essas pequenininhas antigas antigamente foram todos criadas era tinha uma funcionalidade é porque nas não é nos castelos etc tinha muito rato é eles usavam os cães e gatos para eliminar e agora virou um cachorro de companhia exato tá em termos de bom eu vi que assim nenhum deles me conhece assim você vê que são 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 sociáveis é nós temos aqui é quatro cores aqui diferente não é não é ela achar está mais pra três 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 essa mais carinho chamado seibol é essa cor seibol no papillon tem esse nome seibol tricolor e tem o que é branco e preto tá não esse não é branco e preto é esse tricolor ele tem porque ele tem esse aqui também na verdade é um tricolor ela que ela tem pelinhos ó quando registra põe tricolor ele é tricolor ela é um seibo ela também muito peludo é bem peludo entretanto não tem subir pelo ou seja não solta pelo solta não solta ele tem uma troca de pelo na infância até um ano ele vai trocar o pelo aí fica bem feio isso inclusive e depois em este e nunca mais isso com que idade ele faz até um ano vai ter a troca vai vai fazer essa troca já com um novo proprietário novo doutor enfim é bom avisar porque assim não se assustem é normal ele fica não citosa de forma alguma alguma tá a não tem nenhuma tipo de dose é assim só higiênica né mas não precisa é não cachorro já é perfeito olha é olha só embaixo da patinha é bom manter tosado para não escorregar no piso né ah esse tipo de cuidado na patinha mesmo é importante né para não ter feito pantufa em piso liso e depois ter problema de patela não entendi entendi problemas de saúde eu vi que são muito longevos né são é não tem é a ossatura dele é delicada vamos dizer os calcanhares de aquiles né é bem fininha aqui é delicada então tomar cuidado com criança muito nova né é a altura né deixar cair é porque eles concentrar no sofá eles costumam pular para dentro do sofá depois de adulto eles fazem isso numa boa mas enquanto filhote não não é não é indicado né há quanto tempo tem no brasil essa raça é não é muito conhecida faz uns 20 anos 20 22 anos agora tá pegando mais popularidade é por causa acho que do tamanho dele da inteligência pelo é vantagens pelo pelo é um bicho inteligente ou seja inteligente porque é fácil de você ensinar a fazer as coisas não tô falando só de truque tô falando de fazer cocô no lugar certo sim você quer um cachorro que saiba a hora você fala assim passear o cachorro já vai buscar a coleira e tá pronto para passear higiene né e e eu acho que assim é um tamanho adequado e o espírito né alegre que é alegre é bom astral ele sempre tá disposto sempre tá sempre tá disposto para uma brincadeira então para crianças assim acima de oito anos que sejam carinhosas gostam de animal respeito animal eu indico papião é outro detalhe que é interessante aqui é a orelha tem uma franja imensa aqui os meus não tem franja imensa na orelha porque eles convivem juntos então eles brincam puxa a orelha do outro é mas a pessoa que tem um ou dois em casa fica magnífica a orelha muito peluda às vezes chega até aqui embaixo o pé no brincar entre eles puxa um é não tem como deixar essa orelha peluda tá vamos dar uma olhada eu quero ver eles um pouco em atividade a gente ir numa das suas baias que você cria a gente aproveita já conhece o espaço ali e a muito tempo a gente pode brincar com eles um pouco e ver como é que eles são com alguém que eles nunca viram na vida é a interação me parece que vai dar bom porque ela tá muito tranquilo aqui olha muito tranquilo essa é uma das mais velhas nossa e primeiro bem primeiro bom quem vai ser o primeiro bem pai tenha coragem agora dá para entender bem essa coisa da borboleta é você viu pai agora com outro no colo já tá ansioso ó ó ó que bravusca que bravusca que bravusca que eu sou me conta uma coisa a gente tá aqui tem tem então todos adultos todos adultos tem por exemplo essa aqui que é mais fuleirinha de todas aqui que eu adorei ela é adulta já adulta é o tamanho varia muito então você o tamanho varia de um quilo e meio até cinco quilos e meio ó chelsea então tem pouco então é assim é então é o anão né que a gente chama você vê que eles são extremamente esguios não são cachorros de comer muito não são obesos né sim não são obesos também com essa atividade a atividade é não tem como não tem energia é eu gostei muito de você porque cadê a pequena vem cá é você a pequenininha mais folheirinha aqui vem ela é dominante do pedaço ó ela é dominante quem manda ela já foi fazer xixi pelas e levanta a perna ó ó ó vim aqui ó borboleta ó papião ô papião voa papió avó papiom vou puphop de um o pum tupi aqui tem alguns que são o menor esse Esse é um macho, é esse cara? Esse é um machinho. É um machinho. Bem pequenininho, né? Bem pequenininho. E eu entendo que as pessoas devem estar hoje procurando menores mesmo. Os menores possíveis, é. Então se acasala... O macho sempre é o menor possível. Entendeu? Então se acasala um macho com... A fêmea pode ser um pouquinho mais... Mais... Graudinha pra poder ter estrutura também pra poder procriar. Pra aguentar. Pega um macho grande, mas... Não. Estrutura pequena vai ter problema o parto. Vai ter um... Uma ninhada menor, né? Tá. Falando em cores aqui, o que a gente tá vendo? É... Tem algum padrão definido? A predominância de branco. Branco tem que ser. Branco com laranja. Branco com preto. Né? E... São três cores. É o tricolor, né? Esse aqui. Ele é tricolor? Ele é um tricolor. Tá. Nossa, esse machinho é sensacional, hein? Esse aqui é o teu padreador? É o padreador. É um dos padreadores. Sim. Sensacional esse macho. E realmente eles são bem ativos, né? Um cachorro que assim... Muito ativo. Muito inteligente. Extremamente adrestáveis. É. Aprende tudo muito fácil. Um monte... Vários truques que você ensina, eles aprendem logo de primeira. Fazer xixi-cocô já... Fazer xixi-cocô já... No primeiro dia na casa do cliente ele já tá fazendo no tapetinho. Ah, isso é muito importante. Eu acho que isso é uma das coisas que mais as pessoas têm trabalho e desestimula o cara a ter um cachorro. Eu acho que o gato ocupou muito espaço no cachorro nessa... A pandemia sabe que vendeu mais gato que cachorro, né? Mais gato que cachorro. Por conta exatamente dessa questão. O tempo que você tem que dedicar pra ensinar o cachorro a fazer as necessidades no lugar certo. Que o gato já... O gato já sabe. Já sabe. Já sabe. É da natureza do gato. É da natureza dele, é. Que bonitinha. Que bonitinha. E é um cão que é extremamente adaptável a outros animais. Então eles aceitam um gato, um outro cachorro sem tanto... Sem tanta questão de querer dominar e querer... Sabe. Ele é mais independente, né? É um cachorro mais independente. Superativo. 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 Deixa eu ver. Vai lá brincar um pouquinho. Ó. Hoje quem é o cliente que procura um papião? São pessoas que têm... Crianças. E se dão muito bem com crianças. Pessoas de terceira idade, mas que gostam de ter uma atividade física. Porque ele demanda atenção. Não. Ele gosta de caminhar. É diferente do Spitz. Que o Spitz é um cachorro de colo. Esse não. Ele não. Ela gosta de colo, mas ele gosta muito de atividade. Agility. É um cachorro bom para agility. É bom para agility. É bom para agility. É um cachorro muito bom para agility. Eu tenho uma cliente que... Ela tinha uma border collar. É. E ela optou por uma... Por uma papião. Ela... Não. Border collar é um cachorro chato, tá? É, mas ele... Ele é... Não. Vamos falar a verdade. Porque é um cachorro que está o tempo todo pastoreando, cara. É. Você tem criança em casa? Ele fica assim, ó. Cercando a criança. Eu sei porque eu tive... Quando ela... Ah, quem é você? Quem é essa aqui? Essa é aquela pequenininha que eu queria? É a pequenininha? É a pequenininha? É, mano. O border não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Não, mas não param. Você pode reparar que são assim... Atividade é muito intensa. Quer dizer, você tem que saber que é um cachorro. Mas, mesmo assim, não é de ficar latindo. Não, não. Não é cachorro de ficar... Não é cachorro chato. Chato, não. Olha, bem legal. Um cachorro bem bacana mesmo. Bem bacana. Gosta assim de... Gostava... Os europeus gostavam de sair com você? Aqui embaixo do braço, com esses papiões aqui, que voçantes desse jeito. Os voçantes, os papiões, as borboletinhas. É, e eles são extremamente sociáveis, né? Então, você vai no parque e precisa tomar cuidado para não quererem se meter com outros cachorros, mas... Mas por brincadeira. Mas por brincadeira, por brincadeira. Não são... Bom, olha, é a primeira vez que os caras não me conhecem em nada, esse cachorro. Você vê que eu fiquei cinco minutos aqui, já fiz amizade aqui, entendeu? Inclusive com a espoletinha, que estava tão desconfiadinha, mas agora está toda amiguinha. Olha só como ele está, balançante. Como está esfuziante. Cachorro bem legal, bem legal mesmo. Para quem tem um apartamento, para quem não gosta de um cachorro que fica apático, né? Ah, sim. Ele dá vida na casa. É um alto astral, né? Dá um alto astral, exatamente. É assim que a gente se sente. É uma raça já conhecida ou não? As pessoas estão começando a conhecer? Já estão... Já está melhor. Hoje em dia já tem um conhecimento melhor, já tem bastante procura. É. É um cachorro que no Brasil já está se tornando um cachorro mais conhecido. Há dez anos atrás era muito pouco. Não, se o cara olhava um cachorro desse há dez anos atrás, pensava que era um Vila Latta. Não é? Era um Vila Latta. Tá. Hoje, em média, quanto sai um papião em termos de preço? Um papião macho na faixa de sete, sete e meio. Uma fêmea na faixa de dez a doze. Tá. É, não é um cachorro barato. Não é barato. Agora, a vantagem é a seguinte. É um cachorro que vai passar muito tempo com a sua família. Ah, sim. Vai passar muito tempo. É um dos mais longevos que tem assim. Realmente a média de vida deles é acima dos outros. Né? É um cachorro que não dá trabalho com pelo. Não é um cachorro. Então, reparei isso aqui, não solta pelo os cachorros? Não, não solta pelo. Você vê, os cachorros tomaram banho tem mais de trinta dias. Quer dizer, é rústico nesse sentido. É rústico. É bem rústico. Não tem necessidade de grandes trabalhos. É, porque tinha um cachorro francês, né? Não tem subpelo, né? Não tem subpelo. Não tem subpelo. Não tem subpelo. Mais frescos, né? O papião já é um cachorro que não tem subpelo e ele se adaptou bem no Brasil. Está bem adaptado. E essa orelha é um charme mesmo. Esse monte de... Ele parece, ele é peludo, mas ele não solta pelo. Não solta pelo. Temos ninhada já acontecendo aqui? Temos, temos. Depois vamos dar uma olhada na maternidade e a gente tem... É, mas isso vai ser para o próximo programa. A gente vai mostrar os filhotes desde o nascimento até a idade em que eles vão para a sua casa. Eu tenho curiosidade de saber qual o tamanho. Eles nascem grandes ou pequenos? Nascem pequenos. Proporcionalmente, vamos dizer. Ah, não. Nascem pequenos. Nascem pequenos. Nascem pequenos. Nascem pequenos. Quer saber mais a respeito de papião? Quer ter um papião na sua casa? Você na descrição do vídeo tem um link que te traz até o Encantos de Bari. Você tem... Como é que eles fazem contato mais fácil? É direct pelo Instagram? Ou manda direto um recado? No WhatsApp. WhatsApp. Então já está o... É? Vai segurar a branca no WhatsApp, é isso? WhatsApp é o... Atende lá de boa? Lá de boa. É isso aí. Então está lá o WhatsApp na descrição do vídeo. Liga para saber mais. Aqui eles são muito atenciosos. São parceiros nossos. A gente já mostrou. Muitas raças aí com eles. Muitas raças não, né? Nós mostramos porque eles queriam gato também. Gato e... O English. É... E o Lulu da Pomerana. E também o Lulu da Pomerana. Tá lá na descrição do vídeo. Fala com o pessoal aqui. Vão te atender super bem. E quem sabe, termina na sua casa essa espoletinha. Encantador, viu? Encantador o papião. Tchau. 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 Tchau.